Hoje eu vou te ensinar como fazer uma sobremesa gelada de abacaxi, daquelas que a gente adora. É fácil de fazer, leva poucos ingredientes, rende super bem e fica simplesmente deliciosa. Mas antes da receita começar, já deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. E os ingredientes são, um abacaxi picado, duas caixinhas de creme de leite, meia lata de leite condensado, dois pacotinhos de gelatina sabor abacaxi, 700 ml de água e meia xícara de chá de açúcar. Em uma panela, irei colocar todo o abacaxi, o açúcar e a água. Vou deixar cozinhando em fogo médio. E assim que começar a ferver, irei tampar e deixar cozinhando de 20 a 25 minutinhos. Após esse tempo, vou desligar o fogo e com a panela ainda quente, vou acrescentar os dois pacotes de gelatina. Agora vou esperar esfriar por uns 15 minutinhos e só depois de frio, vou colocar as duas caixinhas de creme de leite e o leite condensado. Fazendo assim, não corre o risco de talhar a sobremesa. E lembrando que a lista de todos os ingredientes está na descrição do vídeo. Vou transferir a nossa sobremesa para um refratário. Vou cobrir com plástico filme e levar à geladeira. Vou deixar de um dia para o outro para firmar bem. E está pronta a nossa sobremesa gelada de abacaxi. Muito fácil de fazer, não é mesmo? Essa sobremesa gelada de abacaxi fica incrível. É muito gostosa, fica super leve, não é nada enjoativo e rende muito bem. Vou deixar aqui em cima no card uma playlist só de sobremesas fáceis e gostosas como essa. E aí, gostou dessa receita? Deixe aqui nos comentários o que achou. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Vou deixar aqui ao lado mais duas receitinhas fáceis e gostosas como essa para você. Muito obrigada por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo.